Beleza, galera? Vamos resolver essa equação exponencial aqui, ó. 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2 mais 5 elevado a x mais 3 igual a 31. Mas antes, galera, caso goste do vídeo, deixa aquele like mandando para o seu amigo, se inscreva no canal e compartilhe bastante para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Vamos lá. Para resolver essa equaçãozinha aqui, nós vamos utilizar uma das propriedades da potência, ó. Então, essa aqui, ó, a elevado a n mais m é igual a a elevado a n vezes a elevado a m, ó. Vamos fazer um paralelozinho aqui, ó. O a elevado a n mais m. O a, nesse caso aqui, ó, seria o 5 que é a base. O n, o x mais, né, o sinal de mais, e o 1 seria o m, ó. Nós vamos separar aqui, ó, utilizando essa propriedade aqui da potência, ó. Vamos lá, ó. 5 elevado a x mais 1. Separamos, ó. É igual a 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, ó. Repetindo, o a é o 5, né. O n é o x, o sinal de mais, e o m é igual a 1, ó. Nós separamos, ó. 5 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, ó. Utilizamos essa propriedade da potência. A mesma coisa aqui, ó. O a é o 5, o n é o x, e nesse caso aqui agora, o m é igual a 2, ó. Vamos separar aqui, ó. E o sinal de mais aqui. 5 elevado a x mais 2 é igual a 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. A mesma ideia aqui, ó. O n é o 5, que é a base, né. O n é o x, e agora o m é o 3. O sinal de mais também, ó. Nós separamos, ó. Utilizamos essa propriedade aqui da potência para separar aqui, ó. Beleza, galera? É igual a 31, ó. Igual a 31. Agora aqui, galera. Repare aqui que o 5 elevado a x se repete aqui, se repete aqui, e se repete aqui, né. O 5 elevado a x. Então, nós podemos colocar o 5 elevado a x, ó, em evidência, ó. 5 elevado a x, ó. Como ele aparece aqui, ó. Em todas aqui, na soma, nós podemos colocar ele em evidência, ó. Vez, ó. 5 elevado a 1. 5 elevado a 2. E 5 elevado a 3, ó. Repare aqui que se nós fizermos a propriedade distributiva, vai voltar ao que era antes, ó. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, ó. Vai voltar para cá. Mais, né. 5 elevado a x vezes 5 elevado a x, 5 ao quadrado, ó. Aí voltaria para cá. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3. Ó, vai voltar para cá. Então, nós só colocamos, como 5 elevado a x, ele aparece em todas aqui, ó. Nós colocamos em evidência. Que é igual a 31, né. Agora o que nós vamos fazer aqui, ó. 5 elevado a 1 é igual a 5, né. Mais 5 elevado a 2 é igual a 25. E 5 elevado a 3 é igual a 125. Tudo isso aí é igual a 31, ó. Só fizemos aqui a conta aqui, ó. 5 elevado a x, 5 elevado a x. 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5. Mais 5 elevado a 2 é igual a 125. Mais 5 elevado a 3 é igual a 125. Tudo isso aqui é igual a 31, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Nós vamos fazer apenas essa conta aqui, ó. 5 mais 25 mais 125, ó. 5 elevado a x aqui, ó. Repetimos aqui, ó. 5 mais 25 mais 125 é igual a 155. Beleza? Tá aí tudo bem, né. Qualquer dúvida até o momento, deixe nos comentários. Que é igual a 31, ó. 31 aqui é igual a 31. Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó. O 155 está multiplicando aqui. Vamos passar para o outro lado sinal de igual. Dividindo, ó. Como assim, ó. 5 elevado a x, 5 elevado a x, ó. O 155 está multiplicando. Vamos passar para o outro lado sinal de igual. Dividindo, ó. Então, vai ficar 31. 155 multiplicando. Passamos para o outro lado sinal de igual. Dividindo. Então, 5 elevado a x é igual a 31. Dividido por 155. O que nós podemos fazer aqui agora? Galera, nós podemos simplificar aqui, ó. Tanto o numerador, que é 31, quanto o denominador, que é 155, ó. Nós podemos simplificar por 31, ó. 31 dividido por 31 e 155 dividido por 31, ó. Aqui, ó. Repetimos aqui, ó. 5 elevado a x, 5 elevado a x. 31 dividido por 31 é igual a 1. 155 dividido por 31 é igual a 5, ó. Vou aqui, ó. 31 dividido por 31 é igual a 1. 155 dividido por 31 é igual a 5. Simplificamos. Agora aqui, ó, galera. 5 elevado a x é igual a 1 dividido por 5, ó. Repare aqui, o 1 não aparece, mas ele está aqui, ó. O 1 não está aparecendo, mas está 5 elevado a 1, ó. Fica subentendido o 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? Está o 1 no numerador e o 5 elevado a 1 no denominador, ó. Nós vamos inverter aqui, ó. Como é que vai ficar aqui, ó. 5 elevado a x, 5 elevado a x aqui. Igual, nós passamos aqui. O 5 elevado a 1 está no denominador. Nós passamos ele para o numerador. Mas, para isso, nós temos que inverter o sinal do seu expoente, ó. O seu expoente não é mais 1? Embora o mais não apareça aqui, mas é mais 1. Passamos do denominador, passamos para o numerador, ficou menos 1, ó. Invertemos o sinal do seu expoente. Era mais 1, ficou menos 1. Então, agora aqui, ó. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 1, ó. Na igualdade aqui, as bases são iguais, ó. Se as bases são iguais, no caso 5 e 5, nós podemos cortá-las aqui, ó. 5 e 5. E igualar os expoentes, ó. x é igual a menos 1, ó. x é igual a menos 1. Então, ó. A resposta, ó. 5 elevado a x mais 5 elevado a... Desculpa. 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2 mais 5 elevado a x mais 3 igual a 31. Para isso, o valor de x tem que ser igual a menos 1. Beleza, galera? Galera, qualquer dúvida aí, deixe nos comentários aí que nós estamos aí para ajudar. Repetindo. Caso tenha gostado do vídeo, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal e compartilhe bastante para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Fui!